Na madrugada desta sexta-feira, 25 de novembro, um caminhoneiro morreu após um gravíssimo acidente na BR-163, na altura do quilômetro 110, nas proximidades do perímetro urbano de Rondonópolis, no Mato Grosso. Segundo informações, o acidente envolveu uma carreta e um caminhão, ambos de transporte de bovinos. O caminhoneiro Edson José da Silva Júnior, 23 anos, conduziu o caminhão e, ainda por causas desconhecidas, Edson colidiu seu caminhão na traseira de uma carreta. Os veículos seguiam o sentido sul, quando, em dado momento, ocorreu o acidente. Com o impacto, a cabine do caminhão ficou totalmente destruída, deixando o motorista Edson preso às ferragens do veículo. Os socorristas da concessionária que administra o trecho foram acionados e, ao chegarem ao local do acidente, constataram o óbito do condutor. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência, auxiliando no controle do trânsito. Uma das faixas da rodovia ficou interditada para atendimento à ocorrência. O motorista da carreta não se feriu e a Politec realizou os trabalhos de perícia no local. Mas o que teria acontecido para que Edson batesse com tamanha violência na traseira da carreta? As causas serão apuradas pela polícia. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ponta da carreta no controle do trânsito. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri